Um dos assuntos centrais deste livro é a dificuldade da nossa relação com o tempo. E os personagens deste romance, todos eles estão sofrendo do passado. O tempo vivido tornou-se para esta gente, para todos estes, uma doença sem cura. Converteu-se num labirinto cuja única saída seria viver uma outra vida. Então a história é basicamente, se é que se pode resumir, a história é esta. Há um homem, com certidades, que se chama Silvestre Vitalício, e que migra da cidade e conduz a sua família para um reino, para um lugar remoto, que ele batiza de Jesus além. E é onde ele instala um reino de silêncio, um reino de esquecimento e um reino de solidão. Silvestre inventa para os filhos que o mundo termina. E estes cinco únicos habitantes deste lugar, todos eles homens, são os últimos sobreviventes da humanidade. Neste território onde nenhum Deus havia nunca chegado, estão interditas as canções, as lembranças, as rezas, as lágrimas, a escrita. O que se passa em Jesus além, é uma metáfora da nossa condição enquanto indivíduos e nações. Tal como a família Vitalício, nós perdemos a habilidade de sermos donos da nossa própria existência. A nossa vida parece estar sendo esbanjada, numa narrativa pobre e desencantada. O que se passou na nossa vida é pouco e o que virá não chega nunca. Para uns, como o soldado Zakaria Kalash, um personagem desta história, a única forma de sobreviver o passado é permanecer de novo. Esses, como Zakaria, não têm passado. Esses são o passado. Mudam de casa, mas trazem com eles o armário dos velhos fantasmas em trilhos. O facto é que nós cargamos connosco o fardo do nosso próprio passado. Nós somos, sobretudo, quem já foi. Esta mesma indlevel carga foi o que fez afundar este domínio de Silvestre Vitalício. Este livro, Antes de Nascer o Mundo, é a história da impossibilidade de um recomeço total, da incapacidade de instaurarmos dentro de nós uma passárgada à maneira que o Manoel Dombré. Pensamos que a nossa dificuldade em sermos outros deriva de poderosos inimigos que nos são extremos. Mas essa incapacidade de tomarmos posse do nosso próprio tempo tem outras razões mais fundas. Nós, e agora estou a falar dos moçambicanos, mas acho que talvez alguma coisa desta pode ser partilhada com a condição dos desejos. Mas eu estou a falar dos moçambicanos. Nós somos filhos de uma cultura que privilegia a crença em deuses e a descrença dos homens. O nosso lugar sempre foi onde os outros nos pensaram. Nós fomos senhores do que fizemos, não fomos senhores do que fizemos senão a ficção. E apenas ficcionados em texto ou em novela nos reapaixonamos pelo tamanho que não sabíamos poder ter. É por isso que eu falei para a saga, mas o Manoel Bandeira diz que, neste sonho que ele tem de ir para a saga, ele diz, serei lá, serei amigo do rei. Nós não sonhamos reis, sonhamos amigos do rei. Vivemos recentemente em Moçambique, em uma guerra civil, tinha 16 anos, fez um milhão de mortos. Eu acreditava que, mesmo depois da paz, essa ferida ficaria sempre a descoberto, mas não foi essa. Como uma esponja mágica, os moçambicanos decidiram esquecer. Uma amnésia coletiva foi a resposta a esse passado que parecia condenante a nunca mais passar. A ineficiência deste consenso foi adotada em silêncio. A imensidão desta obra de anulação do tempo apenas confirma as palavras que eu escolhi para o livro de Zé Guigas deste livro, da poeta Sofia de Melo Breiner, que diz Sou o único homem a bordo do meu barco. Os outros são monstros que não falam, tigres e ursos que amarrem ao reino, e o meu desprezo reina sobre o mar. Agora sabemos, moçambicanos, brasileiros, e todos os outros, que não somos apenas nós que nos sentimos perdidos. Este sentimento percorre-nos a todos de todos os continentes. Nunca a humanidade viveu tão abastecida de contemporaneidade. Mas nunca antes sentimos tanto o presente como o tempo que nos pertence. Vivemos todos nós uma atualidade demasiado ocupada consigo mesma. Este é um presente que não nos deixa estar presentes. Partilhamos algo mais com a caminha deste romance. Moramos numa aldeia que se proclama global, mas somos inquilinos do ensino do dia que nos conhecemos. A quem pagamos a marga que nós a reina. A nossa existência decorre numa espécie de cenário de karaoke em que não emitizamos as canções e as letras de outros. E nesta aldeia que vive na condição de permanente espetáculo de si mesmo, já não se escuta uma voz que seja nossa. Não apenas porque os outros não o escutam, mas porque nós mesmos perdemos essa voz. Aplausos 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 Aplausos